Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario Galaxy apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição agora, 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 o like e a inscrição para completar esse jogo 120 estrelas e para contemplar milhares, milhares não, não cheguei nessa cifra ainda, um bocado de centenas de detonados completos. Vamos lá? Vamos para cá? Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando, né? Vamos lá. Não! Arrisquei muito aqui, cara. Vamos lá. 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 Tá gravando, tá? Que às vezes acontece e não botar pra gravar. Aconteceu duas vezes esse mês, brother. Vamos lá. Gente, obrigado por assistir. Deixa o comentário, o like, ativa o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.